Bom, falou Renata chinês e falou moda, né? Impossível não falar. Quando começou esse namoro? Acho que não tem uma data assim tão definida, mas eu acredito assim que mulher de modo geral gosta de moda, né? É um assunto apaixonante para todas as mulheres e eu comecei a perceber mais isso, a encantar mais, estudar mais sobre moda, porque é uma coisa que a gente tem que se aprofundar, eu estou engatinhando nesse assunto ainda, mas na época do blog, né? Que eu fiz um blog para festas, mas as pessoas me... Minha vida é uma festa. Minha vida é uma festa, isso mesmo. E aí as pessoas me perguntavam muita dica de roupa para casamento, se curto ou longo, que cor estava em alta e pediam para eu fazer os meus looks, que admiravam as roupas que eu ia nos eventos, quem que fazia, onde, né? Se alguém tinha me ensinado. Então, assim, era muito legal, assim, eu interagia muito com as leitoras mesmo, né? E é uma coisa que eu não esperava. E aí isso me surpreendeu. Eu já gostava, mas comecei a me apaixonar mais ainda, porque antes de responder eu sempre li, estudava, para me aprofundar um pouco mais no assunto. Responder com mais precisão. Isso, para saber exatamente aquilo que eu ia responder, né? Trocava ideia com quem entendia mais do que eu. E assim... É uma relação de amor antiga. Isso, é. Acho que moda é uma paixão para mim, sempre foi. Bom, moda é uma paixão, paixão, amizade. Você tem uma relação bem próxima com a Mariluze Fleury, que é empresária Fashion, e agora você está num novo desafio. Há seis meses isso? Conta para a gente um pouco. Há seis meses tornou oficial mesmo, né? Eu assumi, eu e a Vitória, minha filha, cuida da parte administrativa da loja. A Mariluze ainda continua comigo para me assessorar, para ser uma transição mais calma, né? Menos sofrida, vamos dizer assim. Que mesmo eu conhecendo muito já o que passava ali na loja, porque a nossa amizade é antiga, 26 anos, nós estamos juntas, e eu sempre vesti a camisa da Amy Fleury, a roupa literalmente da Amy Fleury. Então eu já conhecia muito do que acontecia ali dentro, do universo das clientes, do estilo de roupa que todo mundo usava, da numeração. E eu queria dar uma continuidade nesse trabalho que ela fez, né? Que ela começou, e também abrangir umas marcas novas e uma geração nova. Que já vem com seus filhos também. Isso. E aí começou a ideia, mas há uns dois anos que nós ficamos nesse namoro, viu, Thiago? Não foi uma coisa tão simples assim, não. Renata, e na hora de se vestir, o que você prioriza? O que você mais gosta de investir e comprar? Tudo. O que eu mais gasto é tudo, eu adoro. Eu até tenho que fazer uma terapia para acalmar, para saber. Ah, Renata, calmar a Renata. Porque eu adoro, né? É o mundo que tem me fascinado bastante. Mas eu acho que não tem uma roupa certa, assim, única para todas as mulheres. Existe uma roupa ideal para cada mulher, para o corpo de cada uma, aquela que ela se sente mais bonita, que ela se sente melhor. Eu dependo de um evento, a situação. Nunca fui uma pessoa, assim, de falar, de pensar com antecedência na roupa que eu vou pôr. Não. Não. Eu sempre olho meio que na hora. Às vezes eu tô com vontade de pôr salto, eu ponho salto. Às vezes eu não tô com vontade de pôr, eu não ponho. É lógico que tem que respeitar alguns padrões, né? Se é uma festa, tal. Mas eu procuro sempre ser eu. Eu acho que é uma identidade que eu tenho comigo mesma. Dá a sua identidade. É, é. Presa a modismo. Isso, não. Embora agora eu estou aprendendo, tenho que saber, eu tenho aberto bem a minha cabeça sempre com uma pessoa mais clássica, mais séria, assim. Até porque eu acho que eu comecei muito cedo na profissão e eu tinha essa preocupação de aparecer mais velha, né? Porque eu era bem nova e para ser respeitada. Agora eu tô fazendo um pouco ao contrário. Mas nada que me deixe também com cara de 15 anos, né? Que eu acho que tem que ter a roupa certa na idade certa, né? Eu acho que é isso. Renata, eu sei que você preparou uma receita especial de Natal pra nós, mas antes disso eu quero te fazer algumas perguntas. Você topa me responder? Topo. Veja lá, se eu me perguntar. Vamos lá, vamos lá. Nossas famosas rápidas. Então, vamos lá. Uma mania. Coca-Cola zero. Um defeito. Não que chata. Uma qualidade. Responsável. Renata e academia, uma relação de amor? Nossa, muito. Sou assarada. Rata de academia, assim que fala? Faz muito tempo que eu não vou. Vergonha. Não sigo meu exemplo. Então, seu segredo de boa forma é? Tem que perguntar essa, né? Acho que genética. Se eu falar isso, as pessoas podem até ficar com raiva, mas eu cuido, né? Nada de exageros. A Renata gasta muito com? Tudo. Tudo? Roupa, sapato, bolsa, decoração de casa, presente pros amigos. Uma marca. Ai, gosto de várias, mas um nacional ou hoje Reinaldo Lourenço? Um perfume. Hermes Absolute. Não convidem a Renata para? Pescar e acampar. Uma cidade? Rio de Janeiro. O melhor de Londrina? As pessoas. Renata, mãe da Giovana, do Luca e da Vitória. Minha paixão de vida. Ai, filho é filho, né? Tiago, eles são minhas paixões. Sou apaixonada pelos meus filhos. Sou uma mãe super coruja, babo em tudo que eles fazem. São meus companheiros. O Luca hoje trabalha comigo no Planalto. A Vitória trabalha comigo na loja. A Gi está fazendo direito, quer ser promotora. Então, assim, acho que a idade, eles vieram todos embolados. E eu também era imatura. Eu acho que eu cresci com eles. Então, assim, é uma ligação muito forte. Nós somos bem unidos, sim. É bem bacana. Renata, esposa? Essa tem que perguntar para o Ronaldo. Vou falar excelente. E em 2017 você quer? Pagar todas as minhas contas de 2016. Renata, uma delícia o bate-papo. Te desejo um Feliz Natal. Eu que agradeço. Bom demais estar aqui com você. Obrigado por nos receber. Um 2017 de muitas conquistas e mais realizações. Amém. Para você também, Thiago. Para nós. Aliás, Padre Fábio. Deus te abençoe, minha filha. Tudo de bom, hein? A Christmas Mary. A Christmas Mary again.